Nesse vídeo eu vou explicar para você as influências e os sintomas que você provavelmente deve estar sentindo devido à ressonância Schumann. E ainda eu vou passar algumas dicas para você aclimatar o seu corpo e aceitar essas frequências mais elevadas, ok? Mas antes eu quero dar as boas vindas para vocês que acompanham o nosso canal, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, nós sabemos que o nosso planeta está aí mudando e mudando e mudando as frequências e essas mudanças no campo magnético, elas estão afrouxando os blocos de memória e nós estamos então elevando a nossa consciência a uma verdade maior. E tudo isso faz levantar os véus e abrir as cortinas. Mas ao mesmo tempo há uma explosão de frequência das frequências magnéticas da Terra que pode empurrar então quaisquer bloqueios energéticos no nosso campo áurico. E todas essas explosões de frequências mais altas são boas para limpar o nosso campo áurico, né? De nós, os humanos. E a explicação espiritual e metafísica de elevar a frequência do corpo físico é quanto maior a frequência, a realidade será menos densa que nós humanos estaremos experimentando. E o objetivo é transformar a realidade densa e controladora que nós estamos experimentando de uma maneira que unifica a humanidade em uma consciência superior baseada no amor enquanto ainda existe no nosso corpo físico. E tudo isso, gente, só pode ser alcançado quando nós liberamos os nossos bloqueios energéticos do passado, da infância principalmente, que nos mantém como indivíduos presos na criação de uma ilusão recorrente da densidade e do desconforto da realidade física, dessa realidade material. porém, gente, se a pessoa elevou sua consciência o suficiente para perceber que algo está acontecendo ela vai ser capaz de ter uma mente aberta e um coração aberto porque toda essa conexão está através do coração. Então, você vai começar a absorver essas frequências tanto quanto a sua mente e o seu espírito permitirem e por isso é muito importante observar essas frequências. E absorver essas frequências faz com que a água no corpo comece a vibrar na frequência do pico e isso pode causar muitos sintomas desconfortáveis. Mas, no final, é também um testemunho de que algo está realmente acontecendo no nosso planeta e principalmente na nossa consciência. E alguns dos sintomas mais comuns desses picos na frequência eletromagnética são Primeiro, ondas de calor, quando o corpo vibra mais rápido, ele gera calor Segundo, a visão embaçada, então vocês podem sentir isso Vertigem, batimentos cardíacos irregulares Vocês também podem experimentar dores inexplicáveis que podem demorar a ser reconhecidas ou até mesmo podem misteriosamente ir e vir. Um outro sintoma é o zumbido em um ou nos dois ouvidos Frequências agudas, tons harmônicos podem até mesmo temporariamente, às vezes, ser ensurdecedores Outros sintomas que você pode testemunhar é desequilíbrio de humor Assim como bloqueios emocionais podem surgir para ser resolvidos Fadiga extrema ou explosões extremas de energia, dependendo do tipo de frequência que você vai estar experimentando E como o indivíduo também está lidando com tudo isso, é também um outro fator, um outro sintoma Depois, gente, vocês vão perceber muita intuição, uma sensação de saber ou lembrar das coisas que guiarão você através das dificuldades E tudo isso pode aumentar as suas habilidades do seu sexto sentido Além do tato, ficar mais aguçado, o paladar, a audição e a sua visão Alguns de vocês podem até mesmo sentir náusea Ou até mesmo problemas semelhantes como gripe Como problemas com as vísceras Uma extrema fome ou a falta de fome Pode ser também diferente do habitual, do que você está acostumado E também vocês podem sentir um pouco de ansiedade ou aumento do modo de luta ou fuga no corpo E tudo isso pode fazer você se sentir como se você estivesse morrendo muitas vezes E na verdade, não é nada disso É o seu corpo que está se aclimantando E se é uma pessoa que está completamente inconsciente e não é um ser compassivo Então essas frequências podem irritar e até mesmo atrapalhar E provavelmente não serão integradas Assim, esse tipo de pessoa vai permanecer em baixa frequência E ela não vai se beneficiar das ondas de energia que entram Infelizmente, gente, algumas pessoas não estão lidando bem com isso fisicamente E certamente não há nenhum julgamento nisso, por favor Já que algumas pessoas não escolheram passar por essa mudança de frequência, não é mesmo? Ou simplesmente não tinham energia suficiente para lidar com tudo isso Então elas decidem até mesmo desencarnar E elas simplesmente se movem para outra frequência Fora das restrições do corpo físico E vão para onde precisam para continuar a sua jornada E nós sabemos que não é muito fácil lidar com tudo isso Porém, existem algumas dicas de como a gente aclimatar o nosso corpo Para aceitar essas frequências mais altas E há muitas maneiras de ajudar a se ajustar a essas energias A primeira delas é a meditação Não o tipo de meditação para você se conectar com seres astrais Ou até mesmo para experimentar uma experiência fora do corpo Mas é no sentido de paz De pausa, né? Pausa na meditação, na respiração Concentrando-se no fluxo da sua energia Então tudo isso pode funcionar melhor A meditação com os olhos abertos também é bom E você até mesmo pode caminhar meditando Você pode estar fazendo alguma atividade meditando Só o estado de paz, de relaxamento, a respiração Ela já vai ajudar você a aclimatar o seu corpo Para aceitar essas frequências mais altas Uma outra dica é o aterramento Os pés descalços no chão Ali investindo seu tempo, sentindo a natureza E você pode experimentar, pisar na grama Na terra ou até mesmo na areia No mar O banho de sal marinho, natação Comer alimentos leves, de aterramento Para o seu eu superior Tudo isso é fonte, gente E está ligado à equipe de orientação Que vai ajudar você na aclimatação Especialmente se você está sofrendo Outras dicas importantes é Beber muita água pura Descansar Respeitar o seu corpo Porque o corpo tem uma habilidade em comum Para fazer muito do seu reajuste Enquanto você está dormindo Ou até mesmo deitado ainda Tudo isso vai adaptando Você vai cuidando do seu corpo Os exercícios também fazem parte desse movimento Porque você vai mover a energia Para poder liberar esses bloqueios E encorajar você Nesse fluxo de energia Que você está se adequando Alimentos integrais Em oposição a alimentos processados E transgênicos A massagem Conselhos espirituais Ou coaching com um especialista Que tenha uma compreensão da causa E tratamentos holísticos também são indicados Um outro ponto importante É você entrar em contato com o seu corpo E ter uma relação mais íntima com as suas células E faça o que for certo para você Para tornar esse momento mais confortável A leitura e as pesquisas também São muito, muito importantes nesse momento Porque a energia da ressonância Schumann Ela está correlacionada com todo esse sentimento E todo esse sentido, né? De algo que realmente está acontecendo no seu corpo E que você sente que é diferente Então observe Muitos pesquisadores e estudiosos Eles observam esses gráficos Para ver essas ondas acontecendo Então, gente Esse é um vídeo Apenas para ajudar você A entender todos esses sintomas Que você pode estar sentindo e passando E também para que você use essas dicas Com discernimento, com sabedoria Para você lidar com essas adversidades De uma forma diferente E viver aí De maneira mais leve Então, por favor Use a sua sabedoria Use o seu próprio discernimento E faça as suas próprias pesquisas Para entender mais sobre esse fenômeno E se você tem dúvida Está tudo bem, né? Pelo menos essas informações Estão ajudando você a perceber O que é que nós precisamos cuidar? Não é mesmo? Nós precisamos cuidar muito De nós mesmos E de uma forma Com uma visão Mais amorosa Conosco Com o nosso corpo físico E com toda essa energia Que está aí ao nosso redor E se esse vídeo te ajudou Por favor Curta E compartilhe com as pessoas Que você gosta E que você sabe Que também podem estar passando Por sintomas E por essa energia E por essa energia Diferente E por favor Contribua com a nossa comunidade Deixando seu comentário A sua sugestão A sua sugestão É muito, muito importante Para o crescimento E o desenvolvimento do canal Gratidão por acompanhar O nosso trabalho Gratidão por apoiar O nosso canal Desejamos bênçãos Muito amor Muita paz E muita luz Para todos vocês E para a nossa amada Gaia Um beijo no seu coração E namastê E a sua sugestão